Parabéns a essa jovem TV que só tem 20 anos de vida e que faz tão bem ao Brasil, porque afinal, eu que defendo a comunicação pública como sendo um grande patrimônio do povo brasileiro. A Constituição de 88 garantiu que o sistema de comunicação do Brasil seria público, estatal e privada. E eis aí o exemplo de que dá certo, porque ela é democrática, porque ela é pública e porque ela trata dos problemas cotidianos do povo brasileiro e retrata de maneira fidedigna o que acontece nesse parlamento, o que acontece nessa casa, o que acontece de fora para dentro. Por isso que parabéns à TV Câmara pelo belíssimo trabalho que faz. Eu, como sendo militante e defensora da comunicação pública, tenho muito orgulho do papel da TV Câmara. Grande beijo!